Doeu o pescoço? Doeu o pescoço, correu pra cima, cadê a jaca, o Vitor, o V3, o V... Até com a minha V3, mas não viu um. A véia não foi, não. A véia arregou. Aí, olha só. Fala, pessoal, chegamos. Chegamos em Camboriú. E, como bons brasileiros que são, né? Na minha opinião, na minha humilde opinião, um pouco... Um pouco oportunista, não? A gente já chegou e foi surpreendido aqui. Estacionamento a R$10,00 a hora, pessoal. Não é diária, não, tá? No Curitiba, a gente pagou R$30,00 a diária. Aqui é R$10,00 a hora. Mas... O pessoal tá... Dá aquela exagerada no custo, né, pessoal? E aí, olha só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vai ser um espetáculo, porque a lista lá de cima que a gente mostrou já de carro para vocês foi legal, né? Tchau, tchau, tchau. E a Vitória vai assistir tudo de camarote. É, Vitória? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Olha esse prédio, VG, FG, enorme, olha o reflexo da roda nele, dá pra ver? Pessoal, olha que incrível, chegamos aqui agora no topo da roda gigante, a vista é incrivelmente privilegiada, olha que legal, que legal galera, segura, 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 segura aí, não corre mais, é isso aí pessoal, aí que massa, estamos no ponto mais alto, vale lembrar que a Big Wheel, ela tem por volta, se eu não me engano eu vi no site lá, mas não lembro exato o número agora, mas é mais de 50 metros de altura, acho que é 52 ou 55 metros de altura, não lembro agora, e ela está a 15 metros do nível do mar, então agora a gente está no, já estamos descendo, ó, já estamos descendo um pouquinho, então vamos falar pessoal, que no total a gente está em torno de 70 metros aí, de altura, é uma vista privilegiada de toda a orla de Camboriú, ó, ah, agora melhorou, ah, olha que legal, a orla é incrivelmente linda a vista daqui, vale a pena o passeio galera, vale a pena então é isso, tomou quase, acho que o passeio está dando uns 15, 20 minutos mesmo, igual o que está no site lá, apesar dos ventos, agora está dando uns pinguinhos de chuva, olha lá, olha lá, caipira é uma bosta, o ar condicionado, todos os, todos os, como é que pode chamar isso aqui, vagão, cabines, todas as cabines tem ar condicionado central, viu galera, olha aqui ó, e a aguinha, que a água lá do ar condicionado do vagão de cima, da cabine de cima que pingou aqui ó, e eu achei que era, ó pessoal, está vendo essa faixinha mais escura de areia, é a parte que ela largou, está vendo, ó, você tem 3 tons de areia, né, ó, aqui, uma partinha aqui, uma areia mais clara aqui, uma bem mais escura aqui, ó, então foi a parte que foi feito o alargamento de toda a orla, completinha, eu lembro que eu vi alguma coisa no site falando que o alargamento era para terminar agora em novembro, e realmente, hoje é dia 18 de novembro, e as obras estão muito avançadas aí, está bem legal galera, ficou muito legal, e a maquininha lá, a altura que a gente está, para o tamanho de um trator, ó, olha só, ele está lá, está atrapalhando, puxando areia lá, estão puxando, fazendo compactação, vocês conseguem ver aqui, ó, uma pessoinha passando, para ter noção da altura que a gente está, a gente já está descendo, a gente já está na metade da Big Wheel, ó, já fizemos 3 quartos de volta, volta, está só terminando mais um quartinho de volta agora, e já estamos descendo, já está acabando o passeio, mas a experiência é incrível, muito, muito, muito gostosa, é isso aí pessoal, acabou, o passeio foi legal, a vista é muito bonita, vale muito a pena, ó, é grandioso galera, muito legal, né amor? Ah, eu adorei, adorei, amei, muito gostoso, delícia, gostei, muito bom, e é isso aí, é só para falar pessoal, só para lembrar, a gente está com aquele suportinho do celular, o tripézinho, e está dando certo, filmar com ele aqui, olha, é um ursinho, ah, lá do outro lado, hahaha, é isso, haha, vamos chegar lá, e aí Tchau, tudo bem? Copinho de dose, ó, de shot. Amor. 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 Acho que esse é legal, porque esse aqui, se não me engano, é abridor também. Amor. 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 Obrigado.